A receita de hoje é bem simples, tá? E é ótima pra qualquer momento. Ela é rápida, ela é prática e ela é deliciosa. A gente vai aprender a fazer uma cebola empanada. Mas essa é diferente. Eu digo que ela é completa, porque ela é recheada de carne e queijo, gente. Imagina que delícia. Quem ensina é a Gabi Alves. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Eu confesso que eu fiquei assim, com água na boca, olhei. Você viu? Gente, que delícia. Mas quando a gente olha, a gente nem pensa que é uma cebola, né? Não parece. Não parece. Todo mundo perguntou, é um salgadinho? O que que é? Não dá pra saber. O segredo é só quando abre mesmo. Que show! Vamos aprender a fazer? E é super simples, viu, Cláudia? Então, bora lá. É aquela receita que quem nunca cozinhou, consegue. Então, se você nunca cozinhou, vai fazer. Se você cozinhar muito, vai tirar de letra. Vai tirar de letra. Mas vai gostar. Receita boa. Bom, então vamos lá. Aqui eu tenho meio quilo de carne moída. Tá. Aí vai falar, Gabriela, tem um pouquinho de gordura. É essencial ter um pouquinho de gordura. Porque tanto se fazer fritura, quanto assado, a carne vai ficar molhadinha pro tempo. Você tá macia, né? Qual carne que você indica nesse caso? Aqui, patinho. Dá pra usar o cem. Vai do gosto, tá? Aí a gente vai colocar três dentes de alho. Quantos de carne você tem aqui? Meio quilo. Pra meio quilo de carne, três dentes de alho picadinho. Vou dar uma dica muito legal. Pra cada quilo de carne, uma colher rasa de sopa de sal. Então, nesse caso, eu usei meia colher rasa. Tá. Não tem erro. Porque ela tá usando meio quilo, meia colher rasa de sopa de sal. Aqui, vou misturar. Aliás, essa dica aí é bom você não esquecer, né? Memorizar, porque é pra tudo, né? Pra tudo. Pra qualquer preparo, pra cada um quilo de carne, uma colher rasa de sal. De sal. Não tem erro, Cláudia. Fica na medida. Nem de pra mais, nem pra menos. Aqui, esse é o tempero da carne. Vamos pegar as cebolas. Quem tiver e quer achar cebolas grandes, melhor. Se não tiver, a única coisa é que não vai ficar uniforme, nunca vai ficar. Vai ter anéis menores ou maiores. Vamos pegar a carne moída. Deixa eu ver se dá pra ver. Coisa mais simples, gente. Ah, você vai usar a cebola como se fosse um aro. Isso mesmo. Olha que legal. Muito bacana. Dá uma olhada nisso. Mussarela. Ou queijo da sua preferência. Dá pra até colocar queijo cheddar, por causa do peri. Vamos cobrir ela. Fica bom assado também? Eu fiz assado. Ah, você fez assado. Fiz. Que joia. Esse aqui é assado não, né? Esse é o frito e fiz a opção assada. As duas dão super certo. É isso daqui, gente. Ai, minha cebola estourou. Vamos pegar um palitinho. Vamos passar, prender a cebola e rechear. Mas não tem erro. É a coisa mais simples. Dá pra rechear com escarola, com queijo. Eu gosto bastante. Gente, sensacional. Que receita boa. Dá pra fazer de frango moído. Olha, eu vou fazer. Frango moído. Muito legal. Muito legal também. Porque assim, a gente precisa mesmo de criatividade na cozinha, não é? Sim. Porque aquela história, o que eu vou fazer hoje de jantar? E a família fica meio de saco cheio. Sim. E aí você faz toda hora. É carne moída com batata. Então agora é diferente. É carne moída, assada, com uma mussarelinha e na cebola. E é simples. Aqui a gente vai precisar, ó, de três passinhos. A farinha de trigo, o ovo e a farinha de rosca. Mesmo se eu for fazer no forno? Mesmo se eu for fazer no forno. Você vai empanar. Você vai empanar. Porque dá aquela crostinha, fica gostoso. Feito isso, então, ó. A gente vai fazer o seguinte. Vai pegar, vai passar na farinha. Pra criar aquela crostinha. Tá. Molha no ovo. Eu gosto de colocar bastante ovo pra gente não ter aquela preocupação. Fica mais fácil pra empanar. Tá. Vai passar na farinha de trigo. De rosca. Ou de rosca. Aça rapidinho? Aça rapidinho. É porque é fininho, né? É fininho. Fica super... Aí dá uma untadinha na forma, com um pouquinho de azeite. Fica bem legal. Gente. Sensacional. É isso daqui. A dica também pra que eu dou. Quem vai fritar o óleo, como tem excesso de farinha, ele vai queimar. Fica aquela farinha queimada. Pra não acontecer, você coloca um dente de alho cortado no meio com casca. A farinha não queima no óleo. Aí você faz toda a fritura e no final não queima nenhuma farinha. Que joia essa dica sempre, então, que a gente for fazer, mesmo que seja um salgadinho. O que for. Coloca dente de alho com casca e tudo, corta ele no meio e deixa a frigideira. Isso. Não queima a farinha. Gostei. É muito fácil. Gabi, você falou de frigideira, eu lembrei que eu preciso dar um recadinho ali. Mas segura aí que eu volto pra passar seus contatos. Aliás, vou passando também. E a gente vai... Isso mesmo. Experimentar. Ó, a Gabi Alves, ela tá numa galinha delícia. Ela faz marmitinhas, viu, gente? Quem tá querendo uma pessoa bacana pra cuidar da alimentação, presta atenção. Ela faz tudo muito gostoso. Uma galinha delícia. Entra no Facebook ou no Instagram. Ou encomenda pelo WhatsApp. No 1195-122-7666. Deixa eu voltar lá nesse momento que eu gosto. E quem é que não gostaria de estar no meu lugar nessa hora? Não é verdade. Não é? Você untou a forma? Eu passei um pouquinho de azeite, só entre aonde a gente coloca e coloquei pra assar. Ficou douradinho, gente? Tá crocante. Tá pronto. Não tem erro. Ah, tem uma ali já, né? Já. Então, vem cá. Ó aqui. Ó o espetáculo. Queria aproveitar e mandar um beijo pro meu sobrinho Henrique, porque ele fala que eu nunca mando beijo pra ele. Então, um beijo, meu príncipe. Um beijo, Alice. Amo vocês. Henrique, tá carente o Henrique. Quantos anos tem o Henrique? O Henrique tem três. Ah, Henrique. O Henrique fala, tia, você não me manda beijo. E as suas? Você tem duas, né? Tenho duas. A Lívia e a Manuela. Beijo pras duas também. E aproveitando, já quero mandar a Feliz Dia das Mães antecipada pra minha rainha, minha mãe Débora, que eu amo muito ela. Dizer que eu vou muito agradecer ela por estar na minha vida. E se um dia eu conseguir ser 10% do que ela é, eu já fico realizada. É verdade. Que nem eu penso também. Olha aqui, gente. Deixa eu mostrar só uma coisa pra vocês. Primeiro que ficou bem sequinho foi no forno, tá? Bem sequinho. A casquinha realmente faz toda a diferença, né? Faz. O creque-creque não tem... E amanhã vai ter essa receita, viu? Eu vou estar vendendo junto com as marmitas, que eu vendo todos os dias. Amanhã vai estar junto no cardápio. Então, quem quiser... O sabor tá ótimo. Não é gostoso? Não fica nada a desejar. Tu não fala, é pouquinho tempero na carne, mas é o que precisa. É bem pouquinho mesmo. Nossa, ficou muito bom. Vou comer mais um pedacinho dele. É uma delícia. E é assado, então já come sem preocupação, né? Oh, delícia. Bom mesmo. Que delícia. Eu vi que você pôs um molhinho. É, eu fiz um vinagrete de cebola roxa com pimenta dedo de moça. É muito legal. E eu tempero ele. Depois eu vou postar até no meu site que todo mundo pede. Ele fica uma delícia. Imagino. Com a carninha, né? É, com a carninha. Combina super. Não é gostoso? Nossa, que delícia. Eu vou postar. Já me pediram, eu esqueci. E qualquer dúvida, gente, é só me chamar, viu? Amei. Bona. Bem temperadinho. Cheirinho verde. Gabi Alves, no Magali Delícia. No Instagram, tudo junto, Magali Delícia. Isso. E o Zap, 11951227666. Pode encomendar a barmitinha com ela, que ela arrasa. Obrigada, Cláudia. Até a próxima. Até a próxima. Esperando mesmo, não demora. Você deu beijo já de dia das mães, mas ainda faltam três semanazão? Ou duas só? Duas, né? É duas? É, sem ser esse domingo o outro. É. Lígia, pai.